A VACINA CHINESA Então, Adriano Jorge, obrigado pelo seu comentário, mas o ministro da Saúde interino, Pazuello, anunciou a compra de 40 milhões de doses da Coronavac, a vacina chinesa. Ele tá pensando no bem da população, querido. Independente da origem da vacina, querido, tem que vacinar, tem que cuidar da população, querido. É do bem da população, é da Suécia, querido. Pois é, Adriano, mas aí o presidente Bolsonaro, quando soube disso, o presidente disse que não ia mais comprar a vacina. Piu, tu falei, o presidente fez certo. Não dá pra confiar numa vacina que vem da China. Aquele país comunista, maluco, só porque é o nosso maior parceiro comercial, só porque a China ajuda a nossa balança com mais de 50 bilhões de dólares por ano. Não dá pra confiar, o presidente tá certo. Só daria pra confiar se a vacina fosse da Suécia, querido, da Suécia. Pois é, Adriano Jorge, mas o mesmo presidente tinha dito numa live que a cloroquina, ou hidroxicloroquina, mesmo sem comprovação científica, ele tava recomendando. Porque ele achava que mesmo sem comprovação, seria bom pra população se prevenir do coronavírus. Mas aí é um presidente arriscando pra curar o povo, é qual o problema? O presidente tem que cometer riscos, sim, cometer atitudes ousadas para o bem do povo, independente de não ter comprovação científica. A não ser que seja da Suécia. Adriano, só pra eu entender então, ficou meio confuso aí suas falas, você é contra ou a favor dessa vacina chinesa? Peraí que eu vou ver no Twitter do presidente, tá? Ok, vamos girar o assunto então? Ele não é do governo, querido. Tá, calma, Adriano, calma. O senador Silvio Nogueira foi... Ele não é do governo, querido. Adriano, deixa eu... Eu sei, eu tô dizendo que essa imprensa vive malhando o nosso mito, o nosso querido presidente. A imprensa fica todo santo dia noticiando de propósito as coisas do presidente, como se fosse o papel da imprensa fazer notícia. Gente, não é esse o papel da imprensa. Não é porque o presidente faz coisas equivocadas que a imprensa tem que estar noticiando. E a imprensa, mais uma vez, tá noticiando falsamente uma fake news de que esse, esse deputado aí, o bumbum guloso lá, que foi prendo lá com dinheiro lá na nádega, estão dizendo que ele era vice-líder do governo só porque ele era vice-líder do governo. O mito falou na live, não é porque é o meu vice-líder, que quer dizer que era meu vice-líder. Ele não tem nada a ver com o governo, querido. Não tem nada a ver, querido. Pois é, Adriano, o que eu tava dizendo é que o senador foi afastado pelo Bolsonaro da vice-liderança do seu governo. Viu? O mito afastou ele, porque se fosse um governo de esquerda do PT, como essa imprensa quer, eu aposto que ele estaria no governo até hoje. O mito fez bem, o mito já mandou tirar ele da vice-liderança, porque é o mito, é o mito, querido. Pois é, Adriano Jorge, só que os senadores não viram motivos pra impechar o senador, apesar dele ter sido pego com dinheiro na nádegas. Falaram que não tinha nenhuma culpa e o próprio presidente falou que esse dinheiro não é de corrupção, que não tem nenhum problema. E que ele até cogitaria a volta dele fazer parte do governo. O presidente tá certo, querido. O presidente tá sempre certo. Até a gente saber a origem do dinheiro, a gente não pode acusar ninguém inocente, né, que nem essa imprensa faz. Já deu. É da Suécia. É da Suécia, querido. É da Suécia. É da Suécia.